...jurídico analisar para poder ser votado com mais rapidez. Mais um vereador? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, vereadora Fernanda. Favorável. Genair José. Favorável. Camila Borges. Favorável. Neuza Diniz. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Rodrigo. Favorável. Rosemar. Favorável. Samuel. Favorável. Vano. Favorável. Favorável. Aprovada. A matéria será oportunamente incluída na pauta das próximas sessões para a segunda votação. Observando-se o prazo legal de 10 dias. Dando prosseguimento aos trabalhos legislativos deste dia, procederei com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 030 de 2021, de autoria do Inústria Prefeito Municipal José, aparecido ao Diniz, datado de 21 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a custear as despesas inerentes a CNH, carteira nacional de educação, categoria A, dos ACS, agente comunitário de saúde que atuem na zona rural deste município e das outras providências. Em votação, Fernanda. Favorável. Genair José. Favorável. Camilo. Favorável. Leandro. Favorável. Renato. Favorável. Rodrigo. Favorável. Rosemar. Favorável. Samuel. Favorável. Vano. Favorável. Aprovado em segunda votação. E agora, definitivamente, a matéria será encaminhada para a assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e... ...remessa ao Prefeito Municipal para sanção. Ainda neste laborioso dia, procederei com a segunda votação em relação ao Projeto de Lei nº 033-2021, ...datado de 3 de outubro de 2021, de autoria conjunta deste ilustre vereador Rodrigo Comos de Belém Amante... ...e da também ilustre vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira PP, que dispõe sobre a criação do mês do noador de sangue e das outras providências. Em votação. Em votação. Fernanda. Favorável. Genair. Favorável. Camila. Favorável. Deuza. Favorável. Renato. Favorável. Rodrigo. Favorável. Rosemar. Favorável. Samuel. Favorável. Ivandro. Favorável. Aprovado. Em segunda votação. E agora, definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e remessa ao Prefeito Municipal para sanção. Encerrando as segundas votações de hoje, procederei com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 037-2021. de autoria da indústria e vereadora Gabila Cristiana Borges Avante, datado de 13 de outubro de 2021, que institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico na Zona Rural e Urbana do município de Abadione, das outras providências. Em votação. Vereadora Fernanda. Favorável. Vereador Genair. Favorável. Vereadora Camila. Favorável. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. 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 Aprovado em segunda votação. E agora, definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e remessa ao Prefeito Municipal para sanção. Convindo a primeira secretária da mesa, vereadora Fernanda Boeira da Silva e MPP, para proceder com leitura do projeto de lei nº 032-2021 de Autoria do Ilustre Prefeito Municipal, José Aparecido Alves de Mitz, que autoriza a transferência de Rodovia Municipal, para o Estado de Goiás para o Estado de Goiás e das outras providências. Apesar de uma das providências. Acesse o Dr. Apesar de um projeto de lei nº 032-2021 de Autoria do Estado de Goiás e das outras providências. Apesar de um projeto de lei nº 032-2021 de Autoria do Estado de Goiás e das outras providências. que autoriza a transferência de rodovia municipal para o Estado de Goiás e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis, ao desejo que o novo protesto é elevado a preço e distinta consideração. José Parecido Alves Diniz, Prefeito. Projeto de Lei nº 32, de 1º de outubro de 2021. O Prefeito do município de Abadiane e Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e que não sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a transferência mediante doação ao Estado de Goiás do texto prejudico. 18,4 km da condomínia municipal que liga o município de Abadiane e Goiás ao município de Gameleira de Goiás. Parágrafo Fúrmico. O trecho de rodovia mencionado inicia-se na rodovia G.O. 474, no município de Abadiane e termina na ponte de ferro sobre o rio das Andras, exatamente na revisa do município de Abadiane e Gameleira de Goiás, conforme a NEC SU 1 da presente lei. Artigo 2º. A manutenção da estrada de que trata esta lei será de responsabilidade do governo de Goiás, que estabelecerá o cronograma de execução das obras de acordo com critérios próprios. Artigo 3º. Essa lei é em vigor na data de sua publicação, devolvendo as demais disposições encontradas. Gabinete do Prefeito do município de Abadiane e Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês de outubro de 2021. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, cumprimento a essa respeitada Casa de Leis, o projeto de lei que autoriza a transferência de rotologia municipal para o Estado de Goiás e da ONU Cumprimento. Tal trecho possui 18,4 metros de extensão e citrada da estrada conhecida popularmente como Estrada do Mocambino, inicia-se na rodovia G.O. 474, no município de Abadiane e termina na ponte sobre o Rio das Andas, que está detalhada no Proquim de Memorial Despeditivo, em Améx. Nobre C.T. Atualmente, o município de Abadiane não expõe de recursos financeiros para promover a pavimentação do direito de rodovia municipal constante no presente para o projeto de lei, nem tampouco para promover a manutenção da vida, que está dificultando e realizando de sobremaneiro o escoamento de grãos e o tráfego de caminhões e maquinários utilizados na agricultura e pecuária daquela região. Vale ressaltar também que a argumentação e manutenção do referido trecho é de suma importância para a economia municipal, notadamente porque aquele trecho é utilizado para escoamento de grãos produzidos no município de Abadiane. Bem como da prática da atividade pecuária e a melhoria das condições da rodovia municipal, que atrizará o exercício da atividade relacionada à agricultura e pecuária. De start necessário, se faz promover a doação do referido trecho para o Estado de Goiás, com a finalidade de, o mais breve possível, seja efetuada a pavimentação e manutenção do trecho da rodovia municipal em questão, de modo que sejam viabilizados e facilitados o escoamento de grãos e o tráfego do maquinário utilizado para esse fim, bem como para pecuária em nosso município. Por fim, Caio Missionar, que o município de Gamereza de Goiás editou a lei nº 470, de 28 de novembro de 2019, autorizando a doação da rodovia daquele município, que dá continuidade ao trecho hora, objeto do presente projeto de lei, conforme o copo em anexo. Nesse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por essa Casa de Leis, no gabinete do prefeito do município de Abadiane, Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês de outubro de 2021. José Aparecido Alves de Início, prefeito. A matéria vai à assessoria jurídica e às funções. Convido ao segundo secretário da mesa, vereador Rodrigo Conte, de Belém-Avante, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos emitidos em relação ao projeto de decreto legislativo nº 001-2021, datado de 6 de outubro de 2021, de autoria deste ilustre vereador, Rodrigo Conte, de Belém-Avante, que concede título honorífico à senhora Vívia Denise Mauro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiane, Goiás, conforme abaixo especifico. Abadiane, Goiás, aos 22 dias do mês de outubro de 2021, excelentíssimo senhor vereador-presidente, excelentíssimos senhores vereadores, assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiane, Goiás, exercida por índice de folgado próprio na lacina, apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de decreto legislativo nº 001-2021, de autoria do início do vereador Rodrigo Conte, de Belém-Avante, datado de 6 de outubro de 2021, que concede título honorífico à senhora Vívia Denise Mauro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiane, Goiás, conforme abaixo especifica, levantando-se para tanto algumas considerações. considerando que o Lúcio e o vereador Rodrigo Conte, de Belém-Avante, protocolizou os códigos dessa Casa Legislativa, no dia 13 de outubro de 2021, proposta onde, de acordo com o artigo 1º, pretende-se que fique concedido por aquele ato título de cidadã madianense, a senhora Vívia Denise Mauro, norte-americana, solteira, natural de Nova Iorque, filha de Eleonora Mauro, residente domiciliada em Abadiane, Goiás, na rua Alfredo Costa Campos, bairro Prolongamento 1, Abadiane, Goiás. Considerando ainda excelências, que é inafastável admitir como invocado pelo autor da iniciativa, se levanta serviços prestados pela homenageada em prol dessa cidade, inclusive chamando-se para a responsabilidade de ajudar a encontrar os cães e gatos abandonados, maltratados e negligenciados em Abadiane, inclusive formando a organização dos empregos lucrativos que é voltada a trabalhar com a superpopulação de animais que causa sofrimento desnecessário ao mesmo, bem como a educação da comunidade a respeito. Por certo, minha excelência, quero te recordar que aqui a lição contida no artigo 32, artigo 32, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, que estabelece privativamente à Câmara Municipal de Badia, Goiás, a competência para a providência que pleiteou o ilustre vereador Rodrigão de Belo e Avante por intermédio do projeto de decreto legislativo nº 01, barro 2021, artigo 32, compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Artigo 9. Conceder tido do cidadão honorário, eu conferir a homenagem à pessoa que, reconhecidamente, tem emprestado se levando serviço ao município ou nele se destacado pela aflação exemplar da vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de dois terços dos membros da Câmara. Além disso, senhores vereadores, o município é um ente da federação e, em decorrência disso, goza da autonomia política, financeira e administrativa, conforme o preceito do artigo 18 da Constituição Federal. O município é redigido por lei orgânica próprio, e nos temos o artigo 29 da Carta Constitucional, de forma que dispõe do poder de auto-organização, desde que observados os preceitos fundamentais estabelecidos pelas Constituições Federal e Estadual. A Constituição Estadual, por sua vez, em seu artigo 62, estabelece. Artigo 62. O município goza de autonomia política, administrativa e financeira, nos temos essa, e da Constituição da República e da sua lei orgânica, que será votada em dois turnos, com um interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos vereadores, que compõem a Câmara Municipal, que a promulgará. Desse modo, em Abadiane, os poderes, valendo-se de seu poder de auto-organização, decidiram em conceder à Câmara de Vereadores a competência para conceder títulos de cidadãos honorários e outras condecorações. Assim, salvo o melhor juiz, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiane, Goiás, opina pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto de decreto legislativo nº 01, barra 2021, de autoria do indústria do vereador Rodrigão de Bela e Avante, datado de 6 de outubro de 2021, que concede título honorífico à senhora Vivi Denise Mauro pelo relevante serviço prestado ao município de Abadiane, Goiás, conforme abaixo especifica, entendendo-se por estar demonstrando os relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, dependendo mesmo de ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 174, parágrafo 4, a linha A, inciso 5º, do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiane, Goiás, por maioria absoluta, aplicando-se neste caso o artigo 32, inciso 9, da Carta Municipal, pelos novos vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer subcensura, Marcelo Ferreira da Silva, OAB 16.571. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. O vereador Iuba Lê Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiane, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de decreto legislativo nº 01, 2021, de 6 de outubro de 2021. Antes de exerrar o parecer, cumpriria que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle primitivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proporção em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Comunidade Urgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica tão abecebida que não somente olhar técnico e impressão da comissão no que se refere à admissibilidade. Não cabendo nessa fase do processo legislativo, é a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário dessa casa. O projeto em estudo é de autorização do vereador Rodrigão de Belém Amante, que concede título honorífica à senhora Vívia Denise Mauro pelos celebrantes serviços prestados no município de Abadiane, Goiás. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foram apresentados emendas. É o relatório. Da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa ou por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbrou-se de natureza legal ou constitucional. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais, quanto os requisitos formais de constitucionalidade, portanto, a admissibilidade do projeto de decreto legislativo é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante ao expulso, tem início à compatibilidade formal e material da proporção com as constituições federal, estadual, equilíbrio e orgânico municipal, voto pela admissibilidade do projeto de decreto legislativo. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiane, Goiás, dos 26 dias, no mês de outubro de 2021. Vereador José Marjo Zeta Silva, relator da CCJ, voto com o relator, vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer ao decreto legislativo nº 01-2021, de 6 de outubro de 2021. Relatório. Vê o exame dessa comissão, projeto de decreto legislativo nº 01-2021, de 6 de outubro de 2021, de outubro do criatório, Rodrigo de Belém, avante, que concede título honorífico à senhora Vívia Lenice Mauro pelos elevantes serviços prestados ao município de Abadiane, Goiás. Há um projeto que não foi apresentado emenda. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ, que tiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, constitucionalidade ou qualquer violação a um plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é livre sem ponto. É como o voto da decisão da comissão. Ante ao esforço, somos pelo acolhimento do projeto, nos temos voto da relatora. Câmara principal de Abadiane, Goiás, no 6 de outubro de 2021, Camila Cristiana Borges, avante, relatora e volta com a relatora. Nilton Nunes de Moraes, PP, presidente, Rodrigo de Belém, avante, membro. Conclui para os presentes pareceres, senhor presidente. Inaugura a discussão única do projeto de decreto legislativo, número 001-2021. Algum vereador deseja fazer com a sua palavra? Vereador Rodrigo. Senhor presidente, gostaria de pedir a concessão do senhor para que a homenageada possa falar com a sua palavra? Sim. Obrigado, Ana Lívia. Funciona? Oi. Bom dia. Bom dia. Com licença, meu português não é perfeito? Quero agradecer a Câmara e o vereador Rodrigo Belém para essa grande honra de ser cidadão abadianense. Correto? Correto. Chego aqui de Nova York, era professora de inglês para imigrantes, 26 anos em meu país, em Nova York. Em 2004, eu venho a Abadiania pela primeira vez, quase morto. eu tinha doença muito séria e eu cheguei a Abadiania, oh, por favor, eu cheguei a Abadiania para curar minha saúde. Eu era uma guia da casa de Don Inácio de 10 anos, trabalhando, como tu dizes, para curar, cambiar as vidas. e sempre estava mirando os pobres animais de la rua, que ninguém estava ajudando eles, ah. Agora, pelos últimos sete anos, restatei mais que 350 cachorros, eu não contar mais, alguns gatos de la rua. E organizou a adoção e preparação de 71 cachorros de la rua para voar para caça com turistas, com o serviço adotar e voar. Eu sou muito popular com turistas, mas a Abadiania não sente muito de mim trabalhou aqui, ah. se você imaginar cachorro no avião, onde vamos imaginar? Eu mandar cachorros a Cânada, os Estados Unidos, França, Alemanha e outros países na Europa. Agora, eu recebi muitos e-mails, muitos votos desses animais com sonrisas, são muito alegres e não estão mais na rua, compreende? Eu cuido agora mesmo 22 cachorros todos os dias. Buscamos voluntários para ajudar a adoção, ajudar o canil ou dar lar temporal depois de resgatar. Eu não tenho lar mais para poner animais. Nós criamos uma ONG aqui, ASPAP, esse nosso ONG aqui, você sabe, eu sou dirigido aqui em Navajane com esse plato no carro para indicar que há proteção para animais na rua. obrigada, o prefeito Zé Diniz, obrigada Zé Diniz, nos deu um pedaço de terra para construir nosso canil, onde temos desses seis cachorros agora, todos vacinados, castrados, saudável e felizes com boa energia em nenhum cachorro morte. Precisamos adesão, mas tem muitos cachorros, é mais como hotel, porque pessoas não adotam aqui, não? Ok, com suporte de turistas, construímos nosso canil. Turistas têm um amor tremendo para animais de rua e me ajudam. eu visitei oito escolas elementares aqui na Abedjanga, dando palestras e mostrando vídeos como cuidar os animais e as crianças eram muito alegres ver vídeos de cachorros e como cuidar para muitos anos estava lutando uma guerra sem equipe. É difícil esse trabalho. Rodrigo e eu compartilhamos muitas ideias para aumentar a consciência para cuidar melhor os bichos. Fizemos placas para o rodovia para mostrar motoristas que vão a Brasília e retornar de Brasília a não abandonar os animais agora porque é crime. Número um aqui em Abedjanga é começar uma campanha de educação para mostrar as pessoas que não podem abandonar mais. É crime. É crime e crime nem matar nem abusar animais. Conscientização é a mãe de tudo transformação. Vamos trabalhar juntos a reduzir os cachorros abandonados na rua e formar uma clínica de castração aqui. agora eu quero dizer uma obrigada especial para Rodrigo Belen para ouvir minha história de resgatar animais aqui, dar apoio e agir. nossa ONG ASPAP Associação Protetora de Animais de Abedjanga tem muito orgulho de apresentar apresentar esse certificação para torná-lo um membro honorário e reconhecendo meu trabalho aqui resgatando animais e formando o projeto Causa Animal. E agora temos aqui um cachorro que eu resgatei hace quatro anos com uma turista que se chama Duncan e o cachorro se chama Sparky. Rescatei ela hace quatro anos. Também obrigada especial para Herve uma turista que quer introduzir Rodrigo a mim para começar nossa primeira conversação. Muito muito obrigada por esse honor de ser cidadão de Abedjanga. Vou apresentar essa certificação para você. Rodrigo está em inglês desculpa eu não pude encontrar computador português certificação de que a certificado de agradecimento pela conquista e orgulhosamente apresentado o vereador Rodrigo Belen como membro honorário de nossa organização Sem Fins Lucrativos Associação Protetora de Animais de Abedjanga e Projeto Causa Animal. Obrigada Rodrigo para você. Obrigada. E esse para o nosso prefeito Zé Diniz Obrigada e para mais um vereador que ele discutir vereadora Camila Bom dia a todos caros colegas ouvintes da Rádio para quem vai e quem nos assiste também por outras plataformas digitais. Bom dia a todos que estão aqui no plenário É muito bom ver essa casa cheia Com toda certeza hoje é o dia que mais temos cidadãos aqui presentes no plenário desde o início da pandemia Isso é bom me faz lembrar o tanto que é bom estar rodeado de pessoas e o tanto que é bom contra-eternizar principalmente hoje A gente teve muitas pautas positivas e importantíssimas para o de ânimo E a gente só pode compartilhar nesse momento porque houve um trabalho estratégico bem feito e age no programa de vacinação Então parabéns também prefeito por ter empenhado nessa vacinação A gente saiu à frente e a gente hoje colhe resultados Senhora Vivian Denise Os protetores de animais também são heróis de carne e de osso Se dispõem a ajudar alimentar socorrer os animais abandonados e que bom que temos um cuidador uma protetora aqui a Batiana dedicada a esta causa Parabéns pela homenagem pelo brilhante trabalho prestado aqui para a nossa cidade Parabéns Rodrigo pela propositura Parabéns Zé também por apoiar essa causa A gente sabe que não é fácil mas tem o apoio da prefeitura que São Francisco esteja sempre conosco Obrigada Presidente Mais algum vereador Vereador Mano Mais uma vez quero aqui parabenizar hoje a cidadã planilhense pelo trabalho Rodrigo pela iniciativa ao prefeito José Diniz por tudo que venha fazendo pelo nosso município e parabenizar engraçado que cada dia que passa como eu falo no plenário e em outras sessões cada dia que passa a gente fica mais eu fico mais emocionado e questão positiva relacionada a essa legislatura agora na rua municipal nós vamos para os vereadores pelas iniciativas que são escolhidas feitas projetos requerimentos que são feitos para o bem do município cada que eu me sorprendo mais ainda eu chego cada sessão que a gente chega aqui com pensamento positivo pensando em Deus para que Deus nos abençoe a sessão para que tudo for bem aí vem o Rodrigo que traz um requerimento ótimo alguma coisa para o município vem a Camila tem outros vereadores Samuel todos empenhados em um só objetivo que é o bem do nosso município fica aqui quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa do Samuel para o presenciar ao Major é impressionante eu fico emocionado de ver tantas pessoas destinadas ao seu novo objetivo que é o bem estar dos nossos cidadãos dos nossos moradores do município que são privilegiados de ter pessoas voltadas a cada dia no bem estar da nossa população parabéns a todos e que Deus nos abençoe bom dia a todos que presente o meu presidente obrigado vereadores o prefeito também gostaria de parabenizar o Rodrigo pela autoria do projeto parabenizar a Vivi e o Denise por estar proporcionando essa melhoria de saúde a nossa cidade e também a nossa vereadora de Anápolis também que é uma defessora da causa então gostaria de parabenizar todos e ao prefeito por conceder um abrigo aos cachorros que estão desabrigados numa cidade então parabenizo e sou favorável nesse projeto e só parabenizo vocês obrigado Rodrigo falta palavras hoje para agradecer estou muito emocionado só Deus para recompensar o que você faz pela causa animal no nosso município e pode ter certeza que dependendo de nós aqui pode contar com a gente sempre gostaria de agradecer ao prefeito o prefeito está sempre disposto a nos ajudar todas as demandas que a gente encamina para o senhor ter um carinho uma atenção muito grande só Deus para recompensar por tudo e pode contar com a gente sempre que a gente depender da Câmara Municipal para ajudar o senhor na questão de melhorias para o município estamos sempre aqui viu muito obrigado Celiane também muito obrigado por sempre estar disposta a nos ajudar com todas as demandas que a gente levanta e encaminha para você e no mais agradecer aos nobres colegas por todos os pedidos que a gente passa aqui no plenário vocês sempre com muito carinho muita atenção analisem os projetos e aprovam com a gente esses projetos então só bem agradecer vocês e minha palavra hoje é gratidão a vocês e o meu mais muito obrigado bom dia bom dia a todos presentes quero parabenizar aqui o colega Rodrigo dela propostura parabéns essa causa é uma causa muito importante cuidado com os animais parabenizar a vinha a mais nova abadianense parabéns pelo seu trabalho por estar na comunidade de cuidar com os animais ao nosso prefeito Zé Diniz pela atenção e apoio que ele destinou e acolheu a vinha aqui do nosso município dando oportunidade para ela fazer o bem e cuidar dos animais como ela se propôs sem mais Neuza eu quero aqui agradecer a gratidão essa palavra gratidão é uma palavra que nos nossos que sentimos a gratidão por vocês por ter abraçado essa causa é o que é isso aí uma gratidão e a gratidão de vocês mais um vereador também quero parabenizar o vereador pela iniciativa parabéns vereador parabenizar a vinha pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município é muito bacana muito bonito e dizer a senhora também o seguinte que eu moro na chave eu tenho dois cachorros mas se eu dou se a senhora quiser eu vou fazer uma doação da senhora vou cuidar presidente presidente vem lá o Padiane é velho também o Padiane tem muito tem muito lá precisar de o pessoal solta e aí a gente vai cuidando mas já tem quatro se aparecer mais pesa por assunto eu eu só eu vou escutar animais que precisam ajuda médical mas com relados com doenças casas mortas machucadas mas eu não vou escutar cachorros abandonados porque eu vou atender milhões tá brincadeira mas alguém queira discutir não habendo mais quem queira discutir a matéria declaro encerrada a discussão única quem tem votação vereadora Fernanda favorável Janair favorável Camila favorável Neuza favorável Renato favorável Rodrigo favorável Alzanar favorável Manuel favorável Ana favorável aprovado nos termos do artigo 114 primeiro do regimento interno dessa casa legislativa aproveito quando a presença da homenageada nesta sessão legislativa convido o ministro vereador Rodrigo Gomes de Belém avante para comigo entregar a honraria e do favorável 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 Aplausos Bem-vindos, já usou a palavra, não é? Sim, muito obrigada para esse honor, muito, muito obrigada para esse honor, para ser, se perdão, se perdão, de Abedjane. Para mim é um grande orgulho e eu quero, minha mãe, ser aqui, minha mãe está em Nova York agora, 98 anos, e eu quero visitar ela este mês, porque é 7 anos sem ver animais, eu vou levar em minha mala, no aeroporto, para mostrar ela, ela também ama animais como eu. Obrigada, muito obrigada. Aplausos Finalizando as matérias Tá, gente, Bitcoin Aplausos 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 Amém. 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 tido o honorífico é o ministro do Major do 4º de Oficiais da Polícia Militar, Carlos José Batista Júnior, digníssimo oficial comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, Batalhão Aguardião dos Primeiros, pelos relevantes serviços prestados ao município de abertura em Goiás. Ao projeto não foram apresentadas ainda. É o relator. Do voto da relator. Antes de ser remitida a esta condição, o projeto em análise foi enviado à Assessoria Jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça, tanto da Assessoria Jurídica contra a CCJ emitir os seus respectivos pareceres pela administratividade do projeto. Assim, não há nenhuma legalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação oculta plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe. É como o voto da decisão da comissão. Antes do exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Goiás, 26 de outubro de 2021. Camila Cristiana Borges, relatora. Volto com a relatora. Milton Nunes de Moraes, presidente. Vereador Rodrigo Gomes de Belém, membro. Finalizado, Leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão única do projeto de decreto legislativo do ano 002-2021. Algum vereador deseja que você use a palavra? Vereador Zemar. É, parabenizo também o autor da propositura, o vereador Samuel Alberto, pelo título honorário. E também, parabenizo o major Hugo, agora com o conselho Tito, que é um cidadão guanienense, que já relegou grandes relevâncias, que é expressado a município, agora que você faz parte, que é um cidadão guanienense. Espero que continue fazendo mais ainda para a Bajane, agora que você é um cidadão guanienense. Parabenizo vocês e se preparar para o projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Leitura. Mais uma vez, eu não poderia deixar de homenagear ao major Carlos José Batista Júnior e dizer ao senhor major que a Bajane é uma cidade muito pacífica, mas requer cuidados, né? Todo mundo sabe disso, que não só de pessoas que têm que viver no nosso município, nem no nosso estado, nem no Brasil. Mas quero parabenizar ao Samuel, o novo vereador, pela propositura aí de amanejar ao senhor, que para nós é um efeito muito grande, entendeu? Para que o senhor hoje em diante se torne ainda mais cidadão guanienense. E dizer também que eu hoje tenho 55 anos, vou fazer 56 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui convidado para ingressar na Polícia Militar. Eu tinha todos os refusivos para ser um policial militar. Mas, infelizmente, pessoas, membros da família, não deixou que eu fosse, né? Talvez hoje eu poderia estar aqui aposentado, talvez não sabia como seria o futuro da polícia, mas eu tentei, mas a família não deixou eu ir. Mas, mesmo assim, admiro bastante. Toda vez que eu vejo alguém de farta, eu dou até continência, dar o respeito e saber o trabalho que a Polícia Militar, é, como diz, nós necessitamos no diário, todos os dias, pelo bom serviço que a Polícia Militar e todas as polícias que prestam para nós. O meu amigo Ari, né, Ari, lembra o Ari, rapazinho novo, ingressou, hoje está aí, tomara a sua carreira, sempre a promessora como a do Major. E que Deus abençoe a todos, proteja vocês sempre na carreira de vocês, continue fazendo o nosso trabalho. né, Ari, se não fosse o Ari, há uns anos atrás, eu teria perdido meu carro, né? Meu carro foi furtado aqui em Badiane, aí, o passado, o copom passou, o telefonei para a Alexane, Deus abençoou que o Ari estava no copom de Alexane, aí foi, 15 minutos depois, é, meu carro foi, foi, reingressado, né, o carro dele deu lá e foi lá buscar meu carro. Graças a Deus, teve um ótimo trabalho que a Polícia Militar prestou nesse dia. Muito obrigado, parabéns, major, parabéns, toda a Polícia Militar do Estado de Ueais, que Deus abençoe vocês sempre. Obrigada, Fernanda. Quero parabenizar o colega Samuel, que ela acabou de estuda, e parabenizar o Major Carlos José Batista Júnior, hoje sendo reconhecido como cidadão alvajadense, também. E ele representa uma classe inteira, maior número de suicídios, depressão, que são os únicos que enfrentam na chuva, trabalham 24 horas por dia. Polícia, que quando se aquartela, a sociedade vira um caos, aumenta os suicídios, aumenta os roubos e estupros, nem o Exército, ninguém faz o trabalho dos policiais militares. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao seu trabalho prestado aqui no município, e parabenizar o mais uma vez. Obrigada. Camila. Major, receba a minha agradecida, meus cumprimentos, igualmente, também todos os policiais aqui presentes. Ser policial não é só profissão, é ser sedócio. Vocês são nossos guardiões do cotidiano. Parabéns pelo uso de trabalho prestado aí no 37º Batalhão. Parabéns pelas ações de apreensão, as blitzes, das ações sociais, as ajudas humanitárias e tantas outras. Essa homenagem é justa e merecida. Parabéns, Samuel, por essa propositura. Major, pode contar conosco. Aqui em peso, a Câmara está de portas abertas. Conte conosco e parabéns mais uma vez. Mais um governador. Governador de Deus. Parabéns, Samuel, pela propositura. E a máscara, mais que merecedores, deve ser homenagem. Marjão, seja um, como se diz, é um cidadão avarianense hoje, né? E que Deus possa estar te abençoando nessa caminhada. E os demais que estão aí à frente, porque não é fácil. Eu costumo dizer que vocês são convidados às vezes, muitas das vezes, mas faltam coisas que vão por suas vidas, que risco, né? É como eu tenho parentes, a Deus não explica a mesma parte, que eles sempre dizem, estou indo. Mostrado, senhor.